Olá, caro aluno do nosso curso Carreiras Jurídicas Módulo 1, tudo bem? Com o SERS no Bolso, você tem acesso a diversas notícias e fica por dentro de tudo o que acontece no universo dos concursos e do exame de ordem. E agora temos mais uma novidade. Baixe as aulas direto do seu celular ou tablet e assista ao conteúdo em qualquer lugar, sem precisar de internet. Em qualquer lugar mesmo, baixe já o SERS no Bolso, acesse a aba Meus Cursos e comece a estudar agora mesmo. SERS, com você onde você estiver, cada vez mais.